e galera bom dia aqui que fala com seus olhos tudo bem galera isso aqui é para você que já tentou de tudo e não tá conseguindo recuperar o seu facebook certo você já preencheu o formulário você já enviou você já já fez de tudo para que pudesse recuperar a sua conta ou reativar a sua conta então vou mostrar para vocês um método agora vocês vão enviar um e-mail para a equipe do facebook para estar recuperando você vai abrir o seu e-mail vai clicar em escrever aqui ó eu vou deixar o link para vocês abaixo também galera vou deixar um curso meu que cursa 9 e 90 de como recuperar o seu próprio facebook tá são vídeos que não que eu não tenho aqui no youtube são vídeos que eu criei que posso te ajudar aqui ó da instagram mas eu vou botar para vocês aqui calma aí e aqui onde está instagram é facebook tá galera só com letra minúscula você vai copiar esse aqui vou botar baixo para vocês tá bom aqui você vai colocar recuperação aqui você vai colocar prezados eu perdi o meu celular perdi o meu celular perdi o meu celular e não consigo entrar na conta do facebook poderiam me né poderiam me ajudar aí abaixo você vai colocar aqui ó conta o link da sua conta do facebook tá tem um vídeo que eu ensino a vocês se vocês não souberem coloca aí abaixo que vocês não sabem fazer isso pegar o link da conta tá pegar o link da conta vou mostrar para vocês como é que é feito isso vocês vão colocar aqui ó o e-mail de cadastro o telefone usado tá e também galera um print da tela da tela da tela ali que né um print daquela tela com a sua foto que o facebook é seu tá e com a tela de erro então você tira dois print com a tela de erro e com a print que a tela ou pede um coleguinha para tirar um print lá e para enviar para você ver o whatsapp telegram tá ok você vai colocar isso aqui vai agradecer aqui embaixo mas vai contar a história toda eu perdi meu celular eu troquei meu celular vai contar tudo tudo que você passou se eu fui hackeado você vai enviar tá ok a mensagem foi enviado vou aqui enviados ok tá aqui ela foi enviado agora vocês vão tá esperar né esperar a resposta do facebook porque isso porque a resposta ele vai analisar aquilo ali isso pode demorar 48 72 não tem o prazo estimado para isso tá não fica perguntando ah que dia que vai vamos lá pode mandar todo dia se você quiser pode mandar e-mail todo dia mas eu acho que é bem improvável isso acontecer de ler aqui todo dia então você tem que aguardar a resposta do facebook tá ok galera vou colocar abaixo o e-mail para vocês é e-mail para vocês também enviando conta toda a história tá bom e um abraço um forte abraço e vou deixar abaixo também o link do meu curso tá que ele custa 9,90 na hotmart você pode adquiri-lo né eu vou atualizar no final de semana vou colocar mais vídeos vou coloquei mais mais vídeos para poder estar ajudando vocês a recuperar seu próprio facebook ok fica a dica se inscrevam compartilhem e um forte abraço e feliz ano novo